Olá seus cabeçudos, tudo beleza com vocês? Eu sou o Metálico, pra quem não me conhece, no vídeo de hoje meus amigos, isso aqui vai te ajudar demais principalmente você que usa Smart Gaga, lembrando que vocês podem usar isso aqui em qualquer outro emulador mas no Smart Gaga, galera vai ficar o fino do fino, então já deixa o seu like, se inscreve no canal, se for inscrito ativa o sino e comenta aqui embaixo se esse vídeo te ajudou, se isso aqui que eu ensinei te ajudou, beleza? Então vamos lá pro nosso vídeo, vambora! Bom pessoal, estamos de volta aqui, vocês vão clicar no primeiro link da descrição que eu vou deixar aí pra vocês, tá? Assim que vocês clicarem vai abrir esse site aqui, vocês não clicam em nada, ó, abrindo isso aqui vocês voltam tá? Clica de novo, se abrir aquela página ali vocês clicam de novo no link, tranquilo? Vocês vão descer, não clica em nada aqui isso aqui nada, nada, vocês vão descer e clica aqui, ó, clica aqui para prosseguir clicou, aguarda a contagem vai travar, o mouse vai ficar assim ó, como se tivesse alguma coisa pra você clicar você clica na tela, tranquilo? e aí, ó, se a contagem travar se não travar, você não clica ó lá, pronto, agora vocês vão clicar na tela vai fechar essa página vai clicar aqui para obter link o segundo botão, não o primeiro nem download né? Ó, obter link clicou no segundo pronto, já abre a página do Mediafire, vocês vão clicar aqui pra baixar, download ele vai começar a baixar aqui, ó rapidinho, galera, é rápido você baixa rapidinho quem tiver, até que internet ruim aí quem tiver, vai baixar rapidinho, tranquilo? e aí, vai vir esse arquivo aqui que vocês vão ter que precisar do InRAR se vocês não tem InRAR o link tá na descrição também e aí, vocês vão clicar no arquivo e aqui dentro vai ter o APK, tá bom? aí, vocês vão extrair para escolha o local eu recomendo a área de trabalho, né? vocês vão precisar já tá aqui na área de trabalho quando vocês botarem pra extrair, galera vai pedir uma senha, tá? essa senha é Manga Verde vocês vão botar aqui ó Manga Verde, tá? porque eu botei senha? porque tem nego tem uns youtubers aí roubando meu conteúdo então, tudo que eu faço todo vídeo que eu faço o cara vai lá, pega e faz no canal dele o cara acha isso certo eu acho isso chato, entendeu? é chato o conteúdo não é meu mas se fazer a mesma coisa aqui eu ficar ali todo o conteúdo que eu posto aqui o cara vai lá uma semana depois, posta três dias depois, posta então, eu não acho legal beleza? então, pra evitar nego roubando o conteúdo eu botei senha, tá? e aí, vocês vão dar um ok é bem provável que a pessoa grave, né? no canal então, botão não aqui tá? quando vocês extraírem o APK na área de trabalho vocês vão clicar nele e vai arrastar pra dentro do Smart Gaga tá? ele tá fazendo o download pronto fez o download bonitinho ele já vai aparecer aqui, ó o aplicativo né? vocês vão clicar nele vamos lá pessoal, antes que vocês comentem Metallico, esse aplicativo dá ban? não, pessoal não dá ban esse aplicativo, tá? ele, tipo limpa totalmente o emulador então, ele fecha tudo que tiver aberto em segundo plano tá bom? então, ele dá um booster muito alto no emulador fazendo assim o Free Fire roda bem mais leve e bem mais rápido então, fiquem tranquilos esse aplicativo não dá ban eu tô até mesmo usando ele e tô vendo uma diferença muito grande isso aqui vai deixar 100% o seu Smart GH mais rápido leve e fé que eu tô falando então, vocês vão clicar aqui tá? vai ter essas duas opções aqui vocês vão apertar aqui em Desabler e vai apertar em Performance Performance pronto vai deixar os dois assim, ó só isso vai deixar os dois assim passa pra próxima etapa vai aqui de novo Performance pronto aperta pro próximo tá? ele vai começar a fazer a instalação tá bom? isso aqui vai dar um booster vai dar um booster vai deixar o seu Smart GH mais rápido não vai travar tá? vai deixar ele leve, leve, leve beleza? escuta o que eu tô falando eu sei que vocês confiam em mim então, tô trazendo esse aplicativo pra vocês e é muito importante, galera que vocês deixem muito, muito like e comentem quem vai ser ajudou e se realmente ajudou compartilha com seus amigos tá? pra outras pessoas estarem vendo que realmente ajudou o vídeo né? e ver que esse aplicativo funciona beleza? então vamos aguardar tá? o procedimento vai até 17 se chegar a travar no 16 ali e no 15 vocês desinstalam o aplicativo tá bom? fecha o Smart GH e aí vocês abrem o Smart GH de novo e instala o aplicativo novamente tá bom? as vezes ele trava né? numa contagem ele trava então é normal beleza? ó, chegou no 16 100 muito bom chegou no 100 já instalou beleza? mas tem que aguardar tem que aguardar sumir beleza? então vamos aguardar aí a telinha sumir pra gente tá pronto sumiu vou clicar nesse botão branco coisa boa é aqui que vai funcionar as coisas sempre quando você abrir o Smart GH vocês vão ter que vir aqui ó booster no vai apertar pronto só isso apenas isso e o seu Smart GH já vai tá ó é já vai ter um booster já vai tá bem mais leve e vai tá rápido tranquilo? então vocês apertam aqui e abrem o Free Fire que ele vai tá bem mais rápido tá? o Smart GH ele vai tá bem mais rápido então toda vez que você for entrar no Smart GH então por exemplo fechei aqui Smart GH vou abrir de novo vamos aguardar a tela ficou preta aí normal porque executei como administrador então sempre quando vocês abrirem o Smart GH vocês vão ter que ir lá no aplicativo cadê? vai ter que vir aqui no aplicativo apertar e vai apertar aqui booster feito isso já vai tá leve já vai tá uma maravilha pra vocês jogarem no Smart GH levinho sem travamento beleza? então é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo comenta se realmente te ajudou manda esse vídeo pros seus amigos que usam o Smart GH manda eles usarem esse aplicativo que tá ó uma delícia beleza? e pra vocês aí que ficam copiando meu conteúdo velho para mano é chato eu tenho uma ideia de vídeo sobre o Smart GH que ninguém nunca fez o cara vai lá três dias depois o cara faz o mesmo vídeo então é chato é feio entendeu? a gente criador de conteúdo sabe o trampo que é achar um conteúdo legal pra trazer fazer um roteiro bom pra tá trazendo o vídeo pro cara chegar lá simplesmente olhar o vídeo e fazer a mesma coisa no vídeo eu acho isso feio desculpa pessoal tá dando esse desabafo mas se a pessoa ver velho para que tá é chato é chato muitas pessoas percebem também já vieram me falar então fica chatinho beleza? então é isso forte abraço falou tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti